A CIDADE NO BRASIL A Terra, o Céu e o Mar é o Criador Quem nos ensinou o que é valor Pai, não é aquele que te faz Pai, é aquele que se faz presente no amor Pai, é aquele que criou Sabendo que Pai é quem cria Nosso Pai é o Criador Quem criou Quem é o Filho, deu valor Quem criou A Terra, o Céu e o Mar é nosso Senhor Mas Pai na Terra é quem dá amor Mesmo que Ele cedinho se foi ou se tardiamente chegou Pai, não é aquele que te faz Pai, é aquele que se faz presente no amor Pai, é aquele que criou Sabendo que Pai é quem cria Nosso Pai é o Criador 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 Nosso Pai é o Criador